Quer saber quais são as impressoras com o melhor custo-benefício que valem a pena investir agora em 2024? Então veio o vídeo certo! Aqui é a Debra e hoje eu vou te mostrar as melhores impressoras que a gente selecionou que unem qualidade e preço justo. Lembrando que os links pra compra estão aqui embaixo na descrição do vídeo e comprando por eles você ajuda diretamente o canal. E pra dar aquele apoio extra, já sabe, né? Deixa aí logo o like e se inscreve no canal pra fortalecer. HP DeskJet Ink Advantage 2874 A impressora HP DeskJet Ink Advantage é a opção perfeita pra você que tá procurando uma impressora multifuncional com Wi-Fi sem gastar muito. Com funcionalidade de impressão, digitalização e cópia, ela super se destaca pela versatilidade e praticidade no uso diário, que é ideal pra uso doméstico e escolar. A DeskJet Ink Advantage 2874 é uma impressora jato de tinta que oferece uma série de funcionalidades a um preço acessível. Com conectividade Wi-Fi, ela permite imprimir diretamente de dispositivos móveis através do HP Smart App, além de suportar o Apple AirPrint e outras opções de impressão sem fio. A sua resolução máxima de impressão é de 4.800 por 1.200 dpi pra coloridos e 1.200 por 1.200 dpi pra impressões em preto e branco, garantindo boa qualidade pra documentos e fotos. No entanto, não suporta impressão sem bordas. A velocidade de impressão aqui é de até 7 páginas e meia por minuto em preto e 5 páginas e meia por minuto em cores, o que é adequado pra uso doméstico. O ciclo mensal recomendado é de até 1.000 páginas, mas o rendimento aqui ideal é entre 50 a 100 páginas mensais, isso devido ao custo dos cartuchos. E por falar nos cartuchos, essa impressora aqui usa os modelos HP664, que possuem rendimentos modestos, cerca de 120 páginas pro cartucho preto e 100 páginas pro colorido. Contudo, ao optar pelos cartuchos 667XL, é possível você aumentar o rendimento pra até 400 páginas em preto, reduzindo significativamente o custo por página. E como a média de 4,7 de 5 estrelas baseada em mais de 400 avaliações, a HP DeskJet Ink Advantage 2874 é muito elogiada pela sua facilidade de uso e instalação, além da leveza e design compacto. Os usuários destacam a qualidade de impressão adequada e a funcionalidade multifuncional como grandes vantagens. Porém, um ponto frequentemente mencionado é o rápido consumo da tinta preta. E atualmente essa impressora tá disponível por um preço de R$ 389,90 lá no mercado livre, sendo uma opção bem acessível pra quem tá procurando uma solução completa de impressão sem gastar muito. E pra você que pretende investir aqui na HP DeskJet Ink Advantage 2874, é importante você considerar o volume de impressão mensal. Se você imprime poucas páginas por mês, essa impressora aqui oferece um bom custo-benefício. Considera também investir nos cartuchos 667XL, pra você reduzir o custo por página, especialmente se o seu uso for mais frequente. Mas resumindo, a HP DeskJet Ink Advantage 2874 é uma impressora multifuncional prática e econômica, sendo ideal pra você que precisa de uma solução versátil e acessível pra uso doméstico ou escolar. As suas funcionalidades de impressão, cópia e digitalização aliadas à conectividade Wi-Fi a tornam uma escolha conveniente pra diversas necessidades. Epson EcoTank L121 A EcoTank L121 da Epson é uma impressora ideal pra você que tá procurando economia e eficiência sem a necessidade de conectividade Wi-Fi. Com foco em custo-benefício, ela se destaca pelo baixíssimo custo por impressão, sendo perfeita pra quem imprime grandes volumes de documentos por mês. A EcoTank L121 da Epson é uma impressora compacta e funcional, perfeita pra ambientes com espaço limitado. Ela é uma impressora de tanque de tinta, o que significa que ela utiliza tanques recarregáveis ao invés dos tradicionais cartuchos, proporcionando uma economia significativa no custo por página impressa. A instalação é extremamente simples, é só você conectá-la ao computador via cabo, instalar o driver e começar a usar, simples assim. Com uma velocidade de impressão de aproximadamente 8 páginas por minuto, a L121 oferece uma qualidade excelente pra impressões de texto. No entanto, não é recomendada pra impressão de fotos, tá? Isso porque ela não imprime sem bordas ou margens. Outro ponto a destacar é que ela não é multifuncional, tá? Ou seja, ela não tem aquelas funções de scanner e copiadora, o que contribui pro seu design aí mais compacto. E um dos grandes diferenciais da L121 é o custo da impressão. Com refis de tinta a aproximadamente 40 reais, cada um rendendo aí até 4.500 páginas em preto, o custo por página é de cerca de menos de um centavo. Isso faz dela uma opção extremamente econômica, especialmente pra quem tá procurando imprimir grandes quantidades. A L121 tem uma média de 4,6 de 5 estrelas, baseada em mais de 1.600 avaliações. A galera elogia a qualidade da impressão e a simplicidade de uso, destacando seu design compacto como um ponto super positivo. As críticas mais comuns, no entanto, envolvem a vedação dos tanques de tinta, que pode causar vazamentos, e a falta de algumas funcionalidades como Wi-Fi, cópia e digitalização. E o preço atual aqui da Ecotank L121 lá no Mercado Livre é de 1.500 reais. E se você tá considerando a compra dessa impressora, aqui vão algumas dicas. Avalia sempre as suas necessidades de impressão. Se você precisa de uma impressora só pra documentos e valoriza a economia a longo prazo, essa aqui vai ser uma excelente escolha. No entanto, se você precisa de funcionalidades adicionais como Wi-Fi, cópia e digitalização, talvez seja melhor considerar os outros modelos que a gente vai falar mais pra frente. Mas no geral, a Ecotank L121 da Epson é uma excelente escolha pra você que tá procurando uma impressora econômica e eficiente pra grandes volumes de impressão de texto. Com um custo por página extremamente baixo, ela é ideal pra escritórios domésticos ou pequenas empresas que não precisam de funções multifuncionais. Impressora Brother HL1212W A Brother HL1212W é a escolha perfeita pra você que tá procurando uma impressora laser de alta eficiência e custo-benefício. Com foco na velocidade de impressão e conectividade, esse modelo aqui é ideal tanto pra uso doméstico quanto pra pequenos escritórios. A HL1212W é uma impressora laser monocromática que se destaca pela sua capacidade de imprimir até 20 páginas por minuto. A resolução de impressão aqui é de até 2.400 por 600 dpi, garantindo uma qualidade excelente pra textos e documentos em preto e branco. E com uma capacidade pra até 150 folhas na bandeja de entrada, a HL1212W é compacta e não ocupa muito espaço, sendo as suas dimensões de 34 por 23,8 por 18,9 centímetros. E essa impressora possui conectividade Wi-Fi, o que permite imprimir diretamente de dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets. Além, claro, dos computadores, sem a necessidade de cabos também. A configuração inicial aqui é bem simples e rápida, feita através de um CD de instalação ou diretamente pelo site da Brother. E um dos grandes diferenciais desse modelo é o seu custo de impressão. O toner TN1060 tem capacidade pra cerca de mil páginas e custa em torno de 40 reais, o que resulta em um custo por página de aproximadamente 4 centavos. No entanto, é importante ressaltar que essa impressora não vem com um toner de alta capacidade DR1060, tá? Que imprime até 10 mil páginas. E com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas em mais de 1.700 avaliações, a Brother HL1212W é bem avaliada pela galera. Muitos destacam a sua rapidez, economia e facilidade de uso. E antes que você me pergunte, o preço atual dessa impressora é de 1.009 reais lá na Amazon. Ou seja, é um excelente custo-benefício. E vale dizer ainda que muitos usuários mencionaram que essa impressora é perfeita pra imprimir PDFs e documentos de texto, destacando a qualidade e o baixo custo por impressão. Por outro lado, alguns apontaram que a instalação inicial pode ser um pouco trabalhosa se os notebooks não tiverem um CD exigindo o download dos drivers direto pelo site da Brother. Mas eu particularmente não vejo isso como uma desvantagem, não. E pra você que tá pensando em comprar essa impressora, verifica se você precisa de um modelo só pra documentos em preto e branco, porque a Brother HL1212W é monocromática, tá? Considera a necessidade também de funções adicionais, como scanner ou copiadora que não estão presentes aqui nesse modelo. E também por último, mas não menos importante, é sempre bom você se certificar de comprar um cabo USB caso o seu computador não tenha a possibilidade de conexão via Wi-Fi durante a instalação inicial. Mas de modo geral, a Brother HL1212W é uma impressora eficiente e econômica, ideal pra você que precisa de velocidade e qualidade nas suas impressões monocromáticas. Apesar dela não ser multifuncional, a sua compactação e conectividade Wi-Fi fazem dela uma excelente opção pra uso doméstico e pequenos escritórios. Epson EcoTank L1250 A Epson EcoTank L1250 é a escolha perfeita pra você que precisa só imprimir documentos com economia e qualidade. Com um sistema de tanque de tinta econômico e conectividade Wi-Fi, essa impressora se destaca pelo seu baixo custo por impressão, fazendo dela uma opção atraente pra uso doméstico ou em pequenos escritórios. A L1250 tem um sistema de tanque de tinta que reduz drasticamente o custo por impressão, com um valor aproximado de um centavo por página em preto. Ela oferece impressão de alta qualidade com conectividade Wi-Fi, facilitando a instalação e o uso diário. E a L1250 é compatível com formatos de impressão sem bordas nos tamanhos 4x6 e 3,5x5, embora não suporte impressão sem bordas em tamanho A4. O seu design compacto é similar ao modelo L3250, mas sem as funcionalidades de copiadora e scanner, que contribui aí pro seu preço mais acessível. A facilidade de recarga dos tanques de tinta e a durabilidade das garrafas são outros grandes diferenciais aqui, o que reduz a necessidade de manutenções com frequência. E com uma média de 4,6x5 estrelas baseada em mais de 1.900 avaliações, a Ecotank L1250 é super elogiada pela galera. Atualmente, essa impressora está disponível por um preço de 940 lá na Amazon, e os comentários destacam a excelente relação custo-benefício, a alta qualidade da impressão e a facilidade de instalação. No entanto, algumas pessoas apontaram a necessidade do uso regular pra evitar problemas com a cabeça de impressão e também mencionaram a ausência de funções de scanner e copiadora como limitações importantes. Por isso, se você está considerando a compra aqui da Ecotank L1250, pensa na frequência que você vai utilizá-la pra evitar qualquer problema de secagem na cabeça de impressão. Verifica também se você realmente não vai precisar das funcionalidades de scanner e copiadora, já que essa impressora aqui é voltada exclusivamente pra impressões mesmo. Dito isso, eu acho que ficou bem claro que a L1250 é uma impressora de excelente custo-benefício exclusivamente pra quem precisa só imprimir documentos. A sua economia de tinta e alta qualidade de impressões são pontos fortíssimos, mas a ausência de funcionalidades multifuncionais pode ser uma limitação dependendo aí do seu uso. A Epson Ecotank L4260 A Ecotank L4260 é uma multifuncional 3 em 1 projetada pra aqueles que procuram eficiência e economia. Com impressão frente e verso automática e conectividade sem fio, ela se destaca pela praticidade e pelo baixo custo por impressão. A Ecotank L4260 é uma impressora multifuncional que imprime, escaneia e ainda copia os documentos. E o seu diferencial é a impressão frente e verso automática com auto duplex, que economiza tempo e papel. E com um visor LCD de 1,44 polegadas, é possível você configurar até 99 cópias de uma vez, o que facilita muito aí o uso diário. A velocidade de impressão é de aproximadamente 20% mais rápida que a L3250, o que proporciona eficiência adicional também. A qualidade de impressão é um dos pontos fortes aqui desse modelo. Contextos bem definidos e fotografias com cores vivas e brilhantes. E ela também permite a impressão sem bordas em vários formatos, então é ideal para fotografias. A conexão aqui é feita Wi-Fi, compatível com celulares e tablets, o que amplia a versatilidade do uso. E em termos de economia, o kit de refio custa cerca de 50 reais e rende até 7.500 páginas em preto. Ou seja, tem um custo aí por página de mais ou menos um centavo. E não à toa, a Epson L4260 tem uma excelente reputação entre a galera, com uma média de 4,8 de 5 estrelas, baseada em mais de 4.900 avaliações. Na Amazon, ela está sendo vendida por um preço de 1.350 aproximadamente. A galera elogia a qualidade de impressão e a economia proporcionada por essa impressora. No entanto, alguns relataram problemas com o sistema de duplex automático e dificuldades a utilizar papéis de formatos especiais. E pra você que está procurando uma impressora multifuncional com impressão frente e verso automática, a Epson L4260, sem dúvidas, é uma excelente escolha. Só é importante você se certificar de que o sistema duplex é essencial para as suas necessidades e também estar atento às especificações de papel para evitar qualquer problema. Mas resumindo, a Ecotank L4260, sem dúvidas, é uma impressora multifuncional eficiente e econômica. Ideal para quem precisa de impressão frente e verso automática e qualidade aí nas impressões. Apesar de algumas críticas sobre o sistema duplex, a maioria das pessoas está satisfeita aqui com seu desempenho e economia. A HP Smart Tank 581 A HP Smart Tank 581 é uma impressora tanque de tinta multifuncional que promete qualidade, economia e praticidade. O seu diferencial é a compatibilidade total com os dispositivos Apple, incluindo iPhones e iPads através do AirPrint. A HP Smart Tank 581 se destaca por ser uma impressora multifuncional capaz de imprimir, escanear e copiar. Ela tem a conexão Wi-Fi permitindo impressão remota e sem fio, então é ideal para uso doméstico e pequenos escritórios também. A qualidade de impressão aqui é alta, especialmente em fotografias, oferecendo detalhes nítidos e cores vibrantes, incluindo a possibilidade de impressão sem bordas, o que é bem bacana também. O custo por impressão aqui é um dos mais baixos do mercado. Com um refil de tinta preta, que custa cerca de R$ 68,00, é possível você imprimir até 4 mil páginas, resultando em um custo de aproximadamente R$ 1,7 centavos por página impressa. Esse fator coloca a HP Smart Tank 581 como uma opção extremamente econômica a longo prazo. Além disso, essa impressora oferece uma garantia estendida de 2 anos ao ser cadastrada no site da HP, proporcionando maior tranquilidade para as pessoas. E essa impressora da HP tem uma nota impressionante de 4,8 estrelas, com base em mais de 5 mil avaliações. A galera elogia especialmente a qualidade da impressão, a facilidade de instalação e operação e a economia no uso da tinta. E o preço total dessa impressora lá na Amazon é de só R$ 803,00. E se você está procurando uma impressora multifuncional que ofereça alta qualidade de impressão e baixo custo por página, a HP Smart Tank 581 sem dúvidas é uma excelente escolha para você. Vale a pena você aproveitar a oferta atual e garantir o cadastro no site da HP para obter a garantia estendida de 2 anos, então não esquece se você comprar. Mas resumindo, a HP Smart Tank 581 se destaca pelo excelente custo-benefício, qualidade de impressão superior e compatibilidade com os dispositivos Apple. Ela é uma opção ideal aí para você que quer economia e eficiência no seu dia a dia. A Epson EcoTank L3250 A Epson EcoTank L3250 é a impressora multifuncional perfeita para você que está procurando economia e versatilidade de verdade. Além de imprimir, escanear e copiar, ela se destaca pelo baixíssimo custo por impressão. Isso graças ao seu sistema de tanque de tinta que proporciona até 4.500 páginas com um único refil. É ideal tanto para uso doméstico quanto para os pequenos escritórios. A Epson EcoTank L3250 é uma impressora multifuncional que combina impressora, scanner e copiadora em um só dispositivo. O seu grande diferencial é o sistema de tanque de tinta que permite reabastecimentos econômicos e alta capacidade de impressão. A qualidade de impressão aqui é excelente com textos nítidos e fotos com alta fidelidade de cores. A impressora suporta impressão sem bordas em formatos específicos o que é ótimo para fotos e materiais gráficos. E ela tem conectividade Wi-Fi facilitando a impressão diretamente de computadores smartphones e tablets. A configuração aqui é simples e rápida até mesmo para quem não tem muita experiência com tecnologia. E ela não possui visor digital o que pode dificultar um pouquinho a visualização das configurações mas isso é compensado pela sua facilidade de uso geral e eficiência. Em termos de velocidade a EcoTank L3250 está dentro da média das impressoras jato de tinta sendo superada só por modelos a laser mesmo. No entanto, o seu custo por página é imbatível sendo menos de um centavo por página impressa em preto. Esse modelo aqui é uma atualização da popular L3150 trazendo melhorias que garantem ainda mais eficiência e economia. Em termos de popularidade, ela também não fica atrás não. Com uma média de 4.8 estrelas baseada em mais de 26.400 avaliações a EcoTank L3250 é uma das mais populares do mercado atualmente e amplamente apreciada pela galera. No momento, o preço aqui dessa impressora lá na Amazon é de R$ 1.028. A galera elogia especialmente a economia da tinta a qualidade das impressões e a facilidade de uso. Alguns usuários relataram, no entanto, dificuldades com o manual de instruções preferindo tutoriais em vídeo para configuração. Por isso, se você está pensando em comprar aqui a EcoTank L3250 considera o seguinte, primeiro, verifica a compatibilidade com os papéis que você planeja utilizar, especialmente se forem papéis fotográficos. Segundo, assista sempre tutoriais aqui no YouTube para você facilitar ainda mais a configuração inicial. E por último, mas não menos importante, considera a compra de papel fotográfico de alta qualidade para você obter os melhores resultados nas impressões das suas fotos. Dito isso, eu acho que ficou bem claro que a EcoTank L3250 é uma excelente escolha para você que está procurando uma impressora multifuncional, econômica e de altíssima qualidade. O seu sistema de tanque de tinta oferece um custo-benefício que é imbatível e as suas funcionalidades de impressão, digitalização e cópia fazem dela super versátil para várias necessidades. Sem dúvidas, é uma impressora confiável que certamente vai atender bem a maioria das pessoas. Mas agora me conta, qual impressora é a sua favorita? Deixa aí nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve uma delas e compartilha a sua experiência para ajudar outros criativos. E se você ainda não viu o nosso último vídeo de impressoras tanque de tinta que valem o seu investimento, eu super te recomendo assistir porque está bem completo. A gente vai deixar marcado em algum lugar aí também. Não esquece de deixar o like que é de graça, verifica o sininho para não perder as novidades que a gente está preparando aqui para o canal e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Lembrando que você pode encontrar a gente lá no Instagram quecriativo.oficial e também no quecriativo.ofertas onde tem sempre novidades em vídeos mais curtinhos. Então segue a gente por lá também. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!